Agora X É a diferença de menor? Sol Sol É sol maior e menor É sol e menor É sol e menor Você queira sol Agora Vamos lá? Vamos lá Não Sarah 1 1 Eu quero A Se o plano de Se voa B Se tout Peguei Se 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 Quero Com Então Também Bom Não O que é isso? 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 O que é isso?